Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porra, Mauro, vou mostrar pra vocês aqui um bagulho bem da hora que aconteceu hoje, domingão. Meus R$2,00 virou R$150,00 amanhã. Você acredita num bagulho desse? Não sei se você acredita, mas eu vou te mostrar. Segue o raciocínio. Esse vídeo aqui, ele tem uma intenção, cara, de te inspirar só, de falar, mano, é possível. São jogos, tudo isso que eu fiz foi no futebol real, mas é um conceito que eu trago há muito tempo comigo. Eu já falei sobre ele aqui no canal várias vezes, baseado no futebol virtual. E muitos vídeos eu falo, cara, dá pra fazer no futebol real, dá pra fazer no futebol virtual. Então, cara, eu fiz meu domingo hoje de Páscoa, com o celular, cara, vendo jogos na TV, com o meu filho, com a minha esposa, assim, sem estresse nenhum. Cara, eu fiz R$150,00. Antes de mostrar pra vocês, eu vou até abrir outra aba aqui, só pra não deixar o bagulho. Eu já separei ali as entradas. Olha o poder disso, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, histórico. Ganhos em perdas, últimas 48 horas. Porra, R$400,00 no final de semana, né, velho? Então, esse vídeo é pra isso, cara. Acredita, beleza? Acredita, se inscreve aqui no canal. Me ajuda, né, jogador? Me ajuda. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como que foi esse domingão de Páscoa aqui em casa. Bom, eu comecei com 1,94. Esse 1,94 eu apostei no jogo do Valladolid. Não vou lembrar todo o raciocínio da hora do jogo, mas eu achei que iam sair pelo menos dois gols no primeiro tempo. Aí saiu um, virou 2,87. Beleza. Aí eu vim pro jogo do Leeds, Crystal Palace. Eu apostei também que ia sair no primeiro tempo mais de um gol. Aqui bateu, né? Saiu mais de um gol no primeiro tempo. Então, virou 4,60. Aí 4,60 eu continuei no jogo do Leeds, que estava um jogo bom. Então, eu falei, pô, vai sair mais de dois gols. Mais de dois gols e meio. Então, bateu o over 2,5. 4,60 e virou 5,92. Aí o jogo do Betis, que eu estava vendo ao vivo também. Estava 0x0 a hora que eu entrei. Falei, cara, esse jogo está com uma carinha aí para sair uns dois gols, pelo menos, né? Aí entrei nesse mercado que a gente quer pelo asiático, virou 5,92 e 8,44. Aí, foi pro 8,44 e foi pro jogo do Liverpool. Cara, aqui eu fiz uma entrada muito ousada. Muito ousada mesmo. A Arsenal está voando e o Liverpool está voando uma merda. Falei, cara, eu acho que eu vou meter um over 2,5 no primeiro tempo, cara. Peguei mod gigantesca. 2,75, meus 8,44 e viraram 23 e 21. Aí, meus 23 e 21. Eu fui pro jogo do Almeri e do Valencia. Tudo isso, assim, ó, na TV, tipo, vendo o jogo. Aí, mano, Almeri e Valencia, os dois times, mano, brigando para não cair, desesperado. Virou 0x0. Falei, mano, vai sair uns dois golzinhos. Porque um time vai fazer um gol e o outro vai ter que se abrir. Não tem escapatória. Aí, mano, me fez a entrada também, ó, de boa. 2,500, 23, virou 34 e 82. Aí, Palmeiras e Água Santa, porra, estava muito na cara aqui. Muito, muito. Essa entrada já estava na minha cabeça muito antes do jogo começar. Bom, um golzinho no primeiro tempo, pelo menos, vai sair. Aí, eu fiz essa entrada, saíram dois, né? Se eu bater, então, meu 34 virou 52. Aí, aqui, Atlético Mineiro, que era o jogo... O jogo começou depois, se eu não me engano. Eu não lembro muito mais horário, mas, pô, Atlético Mineiro e América. O Atlético ganhou o primeiro jogo, né? Jogava pelo empate. Falei, mano, o América tem que se abrir. Ó, o América, se o América fizer um gol, o jogo vai pegar fogo. Mano, dois gols vão sair nesse jogo. Bateu também, 52 virou 70, né? Aí, aqui, o jogo do Fluminense. Mano, eu fiz a entrada, já estava 2x0 para o Fluminense. O Fluminense voando por cima do Flamengo. Falei, cara, acho que vai bater o mais de 3. Aí, o que aconteceu? Pumba, virou... Eu fiz essa entrada, estava 2x0, né? Como eu estou falando aqui para vocês, estava 2x0. Falei, cara, mais de 3. Por que eu pensei aqui? Se sair só mais um, eu entrei no mercado asiático. Se sair só mais um, eu já me protejo. Já não tomo um head. Aí, esse 70 saiu... Aí, eu entrei com esse 70, virou 92. Daí, simultâneo a isso, eu fiz essa... Opa, não é essa. Eu fiz essa outra entrada que a Bet não pagou ainda, mas vamos lá. Então, o raciocínio foi esse. 70 aqui, virou 92. Aí, eu vim para cá. Aí, quando bateu... Quando bateu 4 gols no jogo, né? Fluminense foi 4x0. Tinha mais uns 15 minutos de jogo. E eu falei, ah, mano, quer saber, velho? Eu vou meter esses 92. Era 2 reais, velho. Vou meter esses 92 aqui. Pumba. No mais 4,5. Flamengo fez o golzinho lá com o lateral esquerdo, esqueci o nome dele. Ou seja, meus 2 reais viraram 150 reais, 145 reais. E assim que a Bet me pagar, amanhã eu continuo, vejo mais uns jogos. ou saco também, não sei. É só para mostrar para vocês que é muito possível. Muito possível. Não é fácil, não é... Cara, não é do dia para noite. Ter essa percepção de analisar o jogo, de saber o que vai acontecer, mano, é difícil, mas não é impossível, velho. Não é impossível. É o recado que eu quero deixar. Não é impossível. Valeu. Obrigada. Obrigada.